É, meus amigos, hoje tá sendo um dia recheado de novidades aí, mais cedo nós tivemos o trailer de gameplay e história do Noob Saibot, já publicamos vídeos sobre isso, sobre o anúncio do Playstation 5 Pro, e nós tivemos mais uma publicação agora no Playstation Blog, trazendo uma matéria aqui detalhando tanto aspectos de design e jogabilidade da Sektor, além de mostrar um novo Brutality da personagem, e eu vou trazer todas as informações e o Brutality nesse vídeo de hoje pra vocês. Saudações deles, seu Caio Nobre, e simbora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 aqui no canal, se você curte os nossos vídeos, já deixa aí seu likezão, se inscreve e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos conteúdos, vocês estão ligados aí no esquema, acessem o nosso site camiola.net que tá aqui embaixo no comentário fixado, e confiram, como eu acabei de falar, os dois vídeos que publicamos hoje aqui no canal pra vocês, falando do Playstation 5 Pro e a facada que é o seu preço, além de detalhes do console e também os detalhes do trailer de gameplay e história do Noob. Tá tudo aqui embaixo, acessa lá e dê essa forcinha pra gente, se vocês puderem. Beleza, meus amigos? Então, vamos o quê? Vamos. Deixa eu trocar minha tela aqui, porque eu já tô com o site do Playstation Blog devidamente preparado, com as informações passadas pelo Nick Nicastro, que é o designer da NetherRealm Studios, né? E a gente já trouxe vídeo aqui pra vocês, se eu bem me lembro, com informações que ele passou pra gente de outros personagens desse próprio jogo e tal. Então, vamos lá. Eu vou ler na íntegra todas as informações que estão sendo passadas aqui, como vocês podem ver, falando sobre o design visual e a jogabilidade da Sector. E é bem possível que mais pra frente aí, né, até o lançamento dessa expansão, eles tragam mais detalhes da Cyrex, depois falam um pouquinho também sobre o Noob e tal. Mas vamos lá, começando aqui com a Sector, pessoal. Quando Liu Kang mudou a linha do tempo para o que conhecemos em Mortal Kombat 1, ele criou um universo totalmente novo de possibilidades. Nesta nova era, alguns personagens foram reinventados. Sector apareceu pela primeira vez em Mortal Kombat 3 como um ninja cibernético, famoso por punir inimigos com barragens de mísseis e ataques de lança-chamas. Em Mortal Kombat 1, o Caos Reina, que será lançado em 24 de setembro no PlayStation 5, Sector surge como um personagem reinventado com um arsenal de novas habilidades, incluindo uma nova brutalidade devastadora que compartilharemos pela primeira vez aqui. E nós temos algumas imagens, né, de gameplay que são apresentadas aqui pra gente também. São duas, eu acho, no total. Mas aqui mostrando o gameplay da Sector contra a Cyrax e essa arma aqui que nós vimos no trailer também, ela puxando dentro do seu traje e tal. Aí vamos lá que tem mais. Em termos de design, queríamos explorar a ideia de que nesta nova linha do tempo, Sector luta em um traje cibernético ao invés de ser completamente robótico, um precursor das origens da iniciativa cibernética dos Lin Kuei, antes de atingirem o nível de converter completamente os humanos em ciborgues. Então, nesse trecho aqui, cara, ele tá trazendo mais uma vez a ideia da possibilidade de nós vermos a conversão completa dos humanos em ciborgues acontecendo no Mortal Kombat 1. Tivemos vários diálogos aí aparecendo recentemente em teasers da Sector que reforçam essa ideia, né? Eu acho que isso daqui é mais um reforço, mas vamos lá. Para Mortal Kombat 1, o objetivo era transmitir força e poder de fogo avassalador por meio do uso de armas pesadas. O poder de Sector vem principalmente por meio de um exoesqueleto que implanta sua variedade de armas, mas também aprimora sua habilidade de luta corpo a corpo, usando propulsores em suas palmas e pés. Apesar da nova aparência de Sector, continuou sendo imperativo projetar habilidades que retivessem o DNA da versão clássica do personagem, ao mesmo tempo em que complementavam o seu kit de ferramentas com novos poderes que destacassem a tecnologia de seu novo exoesqueleto. É, ele tá basicamente falando aqui que nós vemos muito no gameplay dela, como foi apresentado no próprio Combat Cast, né? Golpes clássicos do personagem Sector, que eles estão trazendo aqui na nova personagem do Mortal Kombat 1, assim como adicionando mais coisas, né? Pra poder incrementar ali o seu arsenal no gameplay. Vamos lá. Para destacar esses novos ataques, buscamos continuamente oportunidades para projetar momentos de brutalidade que combinem bem com os movimentos especiais importantes. Brutalidades ou Brutalities, né? Porque tá traduzido a pé da letra aqui. São momentos proeminentes durante o jogo em que o oponente é destruído de uma forma convincente e exagerada. A receita para uma boa brutalidade geralmente está em uma combinação de imaginação ao criar uma reação visceral com elementos cômicos, que o Mortal Kombat faz muito bem, digas de passagem isso daqui, né? Essa combinação que ele mencionou. Para nós, a brutalidade de cabo de guerra de Sector preenche cada uma dessas caixas, cada um desses quesitos, né? Que tá mencionando aqui. O ataque é baseado em um movimento que ela tinha no Mortal Kombat 3, onde um braço mecânico sai e joga o seu oponente. Sim, o agarrão. Vocês lembram no Mortal Kombat clássico que a gente agarrava com o Sector e aí saía realmente um bracinho do ombro dele aqui e pegava o cara e jogava ele pra trás? Então, ele tá se referindo a isso. Em Mortal Kombat 1 Chaos Reina, Queríamos prestar homenagem a isso com que o braço mecânico arrancasse a cabeça da vítima e a segurasse como um troféu. Isso, então, apresentou uma oportunidade única em termos de como a cabeça do oponente poderia ser melhor demolida da forma mais audaciosa possível. Depois de refletir sobre o assunto, o nosso grupo de design decidiu que ela trituraria a cabeça como se estivesse enfiada em um triturador de lixo, com os restos liquefeitos sendo ejetados para fora pelas abas do traje, o que achamos que provocará uma reação dos jogadores. Meu Deus do céu, cara. Eu tô imaginando o brainstorm da galera imaginando aqui, pensando, né, sobre esse brutality da Sector e a galera dando ideia. Não, tritura a cabeça, faz ela derreter pra poder sair pelos... Meu Deus do céu, o que é isso, cara? Mas vamos lá, terminando aqui, pessoal, tem um restinho de texto pra gente poder ver o brutality propriamente dito. Em termos de jogabilidade, Sector é um personagem de controle espacial acessível com um bom potencial de zoneamento de médio e longo alcance. Além disso, ela tem excelentes opções de mobilidade aérea, principalmente devido ao uso de propulsores de ar capazes de impulsioná-la em qualquer direção, agindo de forma semelhante a um salto duplo. A gente viu isso no gameplay dela, de fato. Um dos novos ataques de Sector é o Sky Drop, onde ela explode no ar usando seus propulsores e bate no oponente. Para a versão aprimorada, Sector esmaga o oponente com um uppercut antes de bater no chão e explodindo no ar para uma oportunidade de malabarismo que leva a um dano de combinação potencialmente grande. Além disso, o novo Blast Shield de Sector é um movimento especial único onde ela implanta um grande escudo enquanto ao mesmo tempo prende seus pés no chão. Enquanto o escudo é implantado, os projéteis recebidos não podem mais empurrar Sector para trás. É aquele ataque que ela puxa o escudo para frente e ele começa a bloquear projétil sem sofrer dano, acredito eu e tal. Acho que eles estão mencionando isso, né? E bloquear com sucesso os ataques de projéteis carrega armas secundárias e dá a ela certas opções de cancelamento em movimentos especiais. E aí eles finalizam aqui. A gente tem mais algumas imagens de gameplay, né? Como eles estão mostrando. À medida que o Nick Nicasso está explicando o design de gameplay dela. Ó, ela fazendo aquele socão característico da Sector aí. Mas a gente sabe que isso aqui não é o teleporte. Acho que está dentro de uma string dela. E nós temos essa imagem aqui. Dela tostando, acho que o Sub-Zero, né? Está tostando o Sub-Zero. Aqui é o Qualyang. Deve ser o Qualyang, né? O Scorpion. Já que ele está sendo mostrado aqui nas outras imagens também. Pelo menos nessa segunda. Eu acho que essa daqui deve ser ele também. Aí finalizando. Sector sempre foi uma enorme favorita dos fãs no universo Mortal Kombat. E agora em Mortal Kombat 1, o Caos Reina. Seu arsenal de armas e habilidades devastadoras lhe dão um ambiente rico em alvos entre o elenco de combatentes do jogo. Estamos animados para que os jogadores finalmente coloquem as mãos em Sector e experimentem todas as coisas divertidas e interessantes que ela é capaz de fazer. Aí eles falam que ela estará disponível aqui no lançamento da expansão no próximo dia 24, junto com Cyrix e Noob. E aí, pessoal, vamos lá. Deixa eu trocar a minha tela aqui para que nós possamos conferir o Brutality que eles mencionam ali, né, rapaz? Está aqui no canal do PlayStation, de forma oficial. Está só em 1080p mesmo, mas está bom. Vamos lá. Ver esse negócio aqui. Oh, louco! Nossa senhora! Nada pode me parar. Caraca, meu irmão! Nossa, e realmente o que eles falaram ali, né, de triturar a jaquinha do maluco e sair aqui pelos trajes, ó, na parte do lado aqui, realmente, caramba, mano, ficou da hora, hein? Oh, e esse agarrão aqui, hein, galera? Fazendo referência ao agarrão clássico do Sector ali no Mortal Kombat 3, como eles mencionaram no texto, ó, é exatamente o mesmo, cara. Muito legal. Muito legal a referência e muito legal o braço mecânico que sai daqui também. Então, é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham curtido aí esse videozinho trazendo mais informações relacionadas ao design da Sector, né, aparência e tal, e também o gameplay. Além desse brutality aqui bem cabuloso e que eu achei bem legal também. Estou curioso poder ver os demais. Quero muito saber agora a opinião de cada um de vocês com relação a isso aí também. Todas as informações que foram passadas e o brutality. Eu vou ficando por aqui, pessoal. E não se esqueçam do likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a educação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. E um beijão para todos vocês aí. Até mais. E... Fumos, meus amigos.